Olá, olá, Domstarvianos! Aqui é o Bruno System, com mais um vídeo da nossa série com o Shipwrecked com o Ufogão. E hoje eu vou colocar o para-raio, e não tem um lugar para colocar o para-raio, eu vou colocar aqui, assim. No vídeo passado eu vi que no finalzinho, olha só o raio caído. Não, mas é... Com certeza esse raio caiu só porque eu coloquei o para-raio. Se eu não tivesse, não ia cair em lugar nenhum. Então, eu vi que eu fiquei sem para-raio, caiu um raio, e também umas pessoas comentaram sobre isso, e eu coloquei o para-raio. Nesse vídeo aqui, eu queria muito fazer um farmzinho de teia. Eu preciso muito de teia para recuperar umas coisas, para fazer outros itens. Só que eu preciso achar um ninho. E eu não achei nem um ninho até agora. No vídeo passado eu achei um ninho, mas aquele ninho não conta. Pegou fogo. Eu não sei, eu acho que é verão, né? Verão pega fogo as coisas. Mas mudando de assunto, e voltando para o assunto, eu preciso de... de teia. Preciso de ninho no level 3. Então eu vou caçar por aí. Esse vídeo eu não sei o que vai virar, se eu vou achar o Dodô, se eu vou conseguir fazer o farmzinho. Então eu vou por aí procurando as coisinhas. Enquanto isso, eu vou resetar isso aqui, para ver se eu consigo o Tri-Guard, mas está difícil para caramba. Queria tanto poupar a vida daqueles... daquelas madeiras vivas lá, mas está difícil, viu? Então nós vamos... Indo, indo, indo aqui, para ver se nós conseguimos. E o legal é que nós vamos ampliando os cocos. Depois eu faço um belo farmzinho de peixes. Outro farmzinho, né? Porque aquele ali está... está incrível por si só. É muita tristeza quando você corta um monte de coisinha aqui e não vem nada. E eu estava percebendo também que aquele saco de areia ali, ele está no local bem errado. Eu preciso colocar ele um passo para frente. Para frente não, é... ele está aqui, um passo para cá. Um passo para o lado, né? Olha o vagalume que eu deixei lá, que lindo. Chegou no escuro, por algum motivo que eu vacilei, que eu sempre vacilo, né? Caraca, mano. Esse raio aí eu achei que tinha pegado fogo no meu mundo agora. Vamos plantar tudo de novo aí. Ai, como eu detesto plantar a isma assim. Aí eu clico na parte vermelha, aí o coco cai. Tipo assim, olha lá. Pronto, 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 aí. Fechou. Para fazer a linha de costura eu preciso de três linhas ainda. Então, assim que der nós conseguimos. Tem um cactos ali para contar a história, mas para fazer um farming um cactos não é o suficiente. Eu precisaria de mais. Rango. Ah, está torto essa geladeira aqui mesmo, hein? Alguém disse que estava torto e está torto, mano. Vai ficar torto. Sério. Dois. Vamos levar essa luneta para brincar. E essa aqui. Madeira. Madeira eu vou continuar aqui na minha base. E por enquanto está ok. Não deu nenhum alagamento. Então, está de boa. Pelo menos eu estou investindo na minha base, né? Esse pássaro aqui, ele não morre, tá, gente? Não preciso alimentar ele. Viu, passarinho? Você não precisa de alimento. Por incrível que pareça, você não morre. Lá no Together você morre. Quer dizer, você nem existe lá no Together, né? Aqui, entendeu por que eu tenho que colocar aqui, gente, ó? Ficou fora do plumo. E quando fica fora do plumo, a gente tem que arrumar. A não ser a geladeira aqui, daí vai vir a trofone mesmo. Se eu arrumar essa geladeira, a trofone não vai comentar mais, porque ela comentou do vídeo. Está torto, está torto. Aí, se eu arrumar, ela não comenta mais. Então, isso aqui é para gerar comentário também. Vocês vão para a geladeira. E, tranquilo, né? Vai, queima. Pô, nem aí. Já perdi mais um dia mesmo? O que que tem para perder mais dias? Onde é que eu irei agora? Essa região aqui, ó, não explorei nada. Dá para vir aqui. E tacar essa luneta. Será que tem café? Seria bom tomar uns cafezinhos, viu? Mas, como eu não achei o meu amigo ainda... Ah, tem bastante café. Eu sacrifico mais um dia. Só pelo café. Café é incrível. Três. Ah, seis. Calma aí. Vamos torcer para vir dois meias. Vem aqui, abrilha. Bom, se vir em ferrão, também está ótimo. Aí. Eu queria demonstrar como faz café direito. Pronto, consegui já, né? Caraca, mano. Como eu detesto essas abelhas. Elas são muito roubadas. Avisa importante para você que está assistindo esse vídeo hoje. Exatamente hoje. Dia 18 de novembro de 2021. Hoje sairá o evento mais esperado dos últimos tempos. Don't Starve junto com Terraria. Se você é do futuro, talvez até existam mods sobre isso. Então não perca hoje. Voltamos à nossa programação aqui atual. O legal é que dá para assar coisa nesse negócio aqui, gente. Deixa eu ver se algum deles vai ligar o fogo. Bom, já que vocês não vão ligar o fogo. Aí, ligou. Pega o cafezinho aqui. Ó. Vai, meu amigo. Quem me serve de fogueira? Fogueira para quê? O que é isso? Fogueira. E café. Café é o litro depois. Eu estou enrolando muito aqui na minha base. Sem problema, não. Ah, olha só quem chegou aqui. Vai queimar a gear. Não tem problema, não. Gear queima? Nesse caso, eu acho que queima, sim. Cafézinho. Ó. Colocou um mel. Três cafés. Pronto. Economizou um café. Olha que maravilha. Ainda mais que o café é rápido pra caramba. Ajuda bastante. Um café para aí. Vai, o fogão. Pega aí, o fogão. Ai, bugou. E um café pra voltar. Ah, tem mais um aqui. Então, engraçadinho aqui, querendo quebrar minhas coisas. Estou torcendo pra tacar fogo em você. Ah, tem mais um ali. Aquele e o outro eu vou tacar fogo. Cadê? Cadê o outro engraçadão? Coitado. Não dá nem tempo. Eita, mais cara aqui. Ah, você queima agora. Não dá tempo de queimar o bicho. E é você. Queima. Ok. Fecha a espada. Valeu. Só que eu acho que são dois de ouro. Valeu também, amigo. Pronto. Fome. Tá tudo lá em cima. Tá tudo ok. São dois peixes de espada. Deixei o outro já. Obrigado. É aqui, ó. Vamos começar a brincar com esse trem. Nada. Provavelmente aqui também não vai ter nada, mas... Prefiro gastar daqui e passar ali. Ok. E se eu tentar um aqui assim, ó. Aqui eu acho que vai ser o limite do mapa já. Ah, ok. Vamos andar mais um pouco aí e a gente usa. Quero gastar tanta toa esse trem. Caraca, outro peixe de espada? Não, ô peixe de espada. Eu não te salvei. Eu só vim aqui pra te matar. Tá vindo os crocodógues de verdade mesmo. É porque aquele crocodógue que veio ali, depois que mateu o peixe, é que ele escuta a carne caindo, sei lá, e ele vem. Então não era um crocodógue de verdade. Mas agora tá vindo um ataque de crocodógues. Esses bichos aí eu vou ter que enfrentar eles na terra. Adeus. Deixa eu ver onde eu saí. Nossa, aí perto de casa. Que horror. Eita, dois. Hum. É que é ruim, hein. Enfrentar esses crocodógues na água assim. Matei um. Ainda bem que eu ando com o kit reparador. Precisou? É só gastar. Aqui não tem tempo ruim, não. Pronto. Novinho foi. Café, Bruno. Oita, cafezinho é bom, hein. Esqueci do café. Se eu tivesse com café, o crocodógue não tem nem chance contra mim. E aí? Nossa senhora! Caraca, o que que é isso aqui? Que coisa linda. Dá pra chamar Krumpus, ó. Ah, chega. Muita maldade. Por que que a minha maldade tá tanto assim? Deixa só eu achar. Ah, e se eu mandar esse bichinho aqui na terra. Spawn a Krumpus. Tipo, eu tô na terra. Aí, spawn não. Não. Mosquitinho chato. Sempre atacando o primeiro ele. Isso aqui é mó bom, ó. Pra aumentar as vidas sua. Ok. Já fizemos nossa maldade do dia. Agora vamos vazar daqui, ó. Isso aqui é a casa do Tiger Shark. Deixa eu ver se ele tá em casa. Ah! Tá vendo aqui que tá diferente, ó? Tá aparecendo um toca agora. Não sei se os bichinhos vão aparecer. Depois eu passo. Bom, talvez no fundo dessa gravação apareçam uns ruídos. Parece que tá ruído, mas tá chovendo. E como só capta o som quando eu falo, quando eu ficar quieto, para o ruído. Quando eu falo, tem ruído. Então, vai aparecer isso, eu acho. Ah, isso aqui é outro, hein? Caraca! Pedação bom aqui, hein? Vamos ver esse trem aqui. Ilha do tesouro. Ah, essa é a ilha do tesouro de verdade. É ela que eu achei que eu tinha encontrado um dia, mas... Não! Tá cheio de moedinha aqui, mas não tem lá muita coisa, não. É só uma ilha... Legalzinha. Ai, o calor tá brabo aqui. Calma aí. Deixa eu só encontrar uma moedinha. Ah, achei outro sete pisos. Será que vem caçar níquel? É, meio difícil. Ah, e se eu jogar aqui, ela não esfria, não, né? Não. É água, mas não esfria. Levanta esse aqui, que é melhor. Se eu pegar no ar assim, ele... Para o efeito do calor. Meio estranho, né? Tá. Bora. Pronto. Ah, ova de peixe. Tudo de você agora, não. Continuando, então, com a loneta. Gostei disso aqui, hein? E agora eu vou colocar aqui, ó. Essa ilha ali que eu olhei, eu vou dar uma olhada lá, que eu achei, né? Eu quero aproveitar ao máximo. Essa ilha aqui é tão bonitinha, cara, para fazer uma base perfeitinha, né? Ah, por que eu não achei você antes, minha amiga? Por que eu não te achei antes? Agora eu já tenho uma ilha lá. E essa série aqui eu falei que ia ser pequena, então... Não tem nem como mudar de casa. Caça-níquel! Aí sim, hein? Achei duas garrafinhas ainda. Caraca, gostei demais aqui nesse canto. Bora lá ver? Que agora sim tem motivo para guardar moedas. Moedas nunca são demais. Uma ilha nova. E eu estou... Nossa, realmente é oposto do caminho. Não tem problema, não. E a próxima? Tá ali. Gostei desse canto aqui. Garrafinhas. Tá, também é um oposto de onde eu estou, né? Interessante. Garrafas, vocês já viram que não é tão importante, porque eu consigo fazer tranquilamente em casa com areia. Tá ruim, é interessante, né? Ah, baúzinho. Se eu achar uma ibrela aqui, eu choro. Achei uma moeda, tá bom. Eu não vou usar ainda, porque eu quero jantar mais moedinhas até o final desse episódio. Aí eu encerro aqui gastando moedinhas. Então, simbora. Imagina se pudesse pegar um ouro e fazer moedas. Porque dá para pegar três moedas e fazer um ouro. Será que seria roubado? Bom, acho que não. Mas para quem não está entendendo, por que o Bruno ficou tão feliz? Porque tem uma máquina esquisita ali. Aquela máquina é um caça-níquel. Você joga uma moeda para você tentar ganhar um prêmio. Tem o prêmio bom, que é ouro. Tem o prêmio ruim, que é caveira, que vem bichos. E tem o prêmio mais ou menos... Eu até esqueci qual que é. Ah, que é cenoura. Nós torcemos para não cair caveira e torcemos para cair ouro. E literalmente pode cair ouro. Então, o nosso esquema aí é não explorado. Deixa eu ver onde que eu tinha visto coisas interessantes que eu criei. Ah, nessa ilha aqui, ó. Eu tenho todas as ferramentas. Menos o quê? Picareta. E adivinha o que eu não tenho? Plinch. Ah, aí é complicado, né? Não vai ficar sem ouro. Opa, caiu uma moedinha. Será que eu consigo 10 moedas? Ah, seria interessante, hein? Ah, é mais pepita de ouro. Eu quero logo fazer esses peixinhos aqui, senão eles vão estragar. Só que eu precisaria de 6 de ouro. Aí, complica a minha vida, hein? Martela. 5. Baú prontinho, de reserva. Essa região aqui sempre tem um flint jogado. Ai, café. Nossa, bate uma tristeza quando o café passa. Ninho em dois dias. Uma tristeza porque, ó. Você percebe o quão lento você anda. E nessa água ainda ali? Vai ficar mais lento ainda. Mais chuva. Olha que legal como se alastra. Mas, Bruno, tem como parar esse foco depois que ele começa? Ah, você cerca ele com aquele saco de areio lá. Tipo, você não vai secar ele, mas você faz com que ele não se alastre mais. Esse é o melhor intuito. Não deixar ele se alastrar. Fogueirinha reserva. Pronto. Bora pegar a nossa ourinha ali. E depois nós vamos pra casa. E depois nós voltamos pra cá. Eu quero pegar as moedas que tem lá. E todas as moedas que eu negligenciei. E ficou boiando por aí. Vai. Me manda duas pepitas. Ah, tá isso. Mas só isso, Jogo. Aqui, duas, por favor. Eita, Jogo. Mano, não tem nem graça. Tem outra pepita pra cá. Ah, tem aqui. Ai, mosquito. Mosquito, mosquito, não. Por favor. Mosquitinho, mora dessa não, amigo. Vou ficar de armadura, porque... Com essa armadura aqui, eu não levo o dano dele. O dano de envenenamento, né? O dano em si eu até levo. Calma aí, cobra. Eu não tô do seu lado. Perigoso, perigoso. Beleza. Mais uma arma. E esse aqui... O que acontece comigo? Cru ele? Perco 10 sanidades e ganho 12 de vida. Não quero nem comer nada, filho. Pode estragar. Cara, como ele é lindo na terra, né? Ele é gigante. Eu não vou gastar itens pra... Recuperar você, não. Tchau, peixe. O que acontece? Se o peixe estragar, ele vai virar uma coisa... Um esqueletinho que dá pra você quebrar e conseguir... Oh, isso. Não é tão ruim assim, não. Eu estou indo pra casa agora. Pegar as moedinhas que eu tenho lá e vir gastar no graça-níquel. Pode vir, bicho. Pode vir. Como eu detesto esses mosquitos. Ai. É a pior coisa que tem aqui no jogo. Porque ele spawna no seu lado, às vezes. Já está de boa, assim, andando. Vem um mosquidinho desse e aparece. Não dá nem tempo de falar... Nossa, olha o mosquito. Ok. Olha só. Tem uma moedinha aqui, hein. Então nós teremos muitas apostas hoje. Pelo menos umas 10. Umas 10 apostas nós teremos. Tocha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 15, 16, 17. Certinho, hein. Rapaz. Por essa eu não esperava. Depois eu passo lá e pego mais, tá. Não sei porque eu tenho pouco. Olha, uma tocha. Quem diria que tem tocha tudo que é canto? Depois eu pego mais café. E faço o farm e dê mel que eu prometi. Prontinho. Agora eu ter achado uma moeda aqui já valeu a pena. Aquele bauzinho no jeito. Tortinho. E mais um. Maravilha. Fica todas as ferramentas que eu não... Ah, talvez esse aqui eu vou precisar porque... Vem esqueleto lá. E vocês eu não preciso. Fechou? Eu só preciso de ganhar sanidade. Assim, se vocês gostarem tanto, depois eu faço um vídeo juntando 40 moedinhas, se der tempo, é claro. E aposto 40 moedinhas. Aí será o vídeo só disso. E olha que rende conteúdo porque... Eu tenho que livrar de sombra, eu tenho que tomar cuidado com o crocodoga, essas coisas aí. Maravilha de receita. O céu, eu vou comer tudo assado. Eita calor. Tá quase chegando a estação do calor já. Tem seis dias ainda. Tranquilo. A gente se vê diretamente lá já. Vou roubar vocês dessa caminhada. Maravilha, hein? Pertinho de casa. Rolado. Ah, pode vir cachorro. A única maneira de vir cachorro nesse... Nesse tipo de act. Antigamente o cachorro vinha na terra. Só que era roubado. Vinha cachorro na terra. Você ia pro mar. Ele ficava lá. Na terra. Se você estivesse no mar, vinha piranhas. Aí você ia pra terra. Aí trocaram. Vamos colocar um bicho que vai em qualquer lugar. Na terra e na água. Aí entrou o crocodoga. Acho que é muito potente. Ferei. Ah, a máquina tá... E agora? Por essa eu não esperava. Eu esqueci que essa máquina aqui não funciona. Molhado. Ai, ai. Que lástima. Como é que eu podia contar com um negócio desse? O pior é que eu deixei todo o meu machete lá. Deixei todas as minhas ferramentas em casa. Porque eu achei que daria certo aqui. Objetivo. Ah, achei um ninho. Level 3. Não é bem, ó. Achei um ninho. Ah. Você tá zoando que ele me envenenou, né? Ai, ai. Cá estou eu envenenado. Eita. Tudo porque eu contava com a máquina, mas a máquina tá toda bugada. Acha. Por que eu não fiz isso? Qual que é o meu plano? Bom. O meu plano... É pegar mais uma flint e pegar um monte de bambu. Com essa flint, eu faço uma pá ao invés de fazer uma sherry. E com a pá, eu pego o bambu. Eu pego areia lá na ilha. E eu pego também a glândula pra eu poder deixar de ser envenenado. Deixar de ser não, né? Deixar de ficar envenenado. Valeu, glândula. A gente come. Come esse. Pronto. Tá tudo nos conformes. E pá não. Só preciso de pá. E agora saco de areia. Oito sacos de areia. De areia. Oito sacos de areia. Então. Eu acho que seria bom fazer mais, viu? Só por garantia. Pronto. Defina. Junta. Eu tô te vendo, mosquito. Agora vamos pra ilha. Se não der certo lá, eu tentei, pelo menos. Chegou a hora da verdade. Não sei se vai dar certo isso aqui, mas... Eu estou meio que contando com isso. Acho que não deu certo, não. Ah, desculpa. Eu tentei. Uma vez molhado. Eternamente molhado. Por um segundo eu achei que... Que daria. É que eu não sei onde tá o foco dela. E ela já se alastrou tanto. Não mesmo, hein? Bom, gente. Infelizmente não consegui. Mas daqui... Sei lá. Daqui a uns dias eu vou conseguir. Então não vai ser nesse vídeo. Será no próximo do próximo. O próximo será farm. Infelizmente. Então, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. Até a próxima aí. Falou.